Música Hey galera, aqui é a Hora Cartoon E seguindo com as reviews diárias Do Short to Ride Episódio protagonizado pelo Steven Ametista e Peridote O episódio começa com a Peridote ganhando um tablet do Steven Que ela adora Por ser algo tecnológico e bem parecido com a sua antiga tela E ela passa a usar isso no pulso Depois Steven e Ametista convidam ela para ir à terra da diversão E lá, quando tentam ir para a montanha russa Os três não tem altura mínima Daí que vem o nome do episódio Too Short to Ride Que seria algo como baixo demais para andar Mas como são Jens Ametista e Steven mudam de forma E ficam mais altos Mas a Peridote não consegue Quando chegam na barraca do jogo de acertar as argolas nas garrafas Peridote fica apaixonado por um boneco alien Que quer muito Mas por ser um jogo meio fraudado A Ametista só consegue acertar um E ainda usando a mudança de forma Então ela ganha para a Peridote Um prêmio menor Depois de conversarem um pouco Descobrem que a Peridote não sabe como mudar de forma Então decidem ajudar ela a aprender Com treinos E também na marra Mas nada funciona E ela desabafa dizendo que é uma Peridote nova Que não tem poderes E por isso ela tem os realçadores de membros Então a Ametista tenta dizer a ela Que ela não está se esforçando bastante Mas a Peridote fica ignorando ela Por isso ela toma e joga o tablet da Peridote no mar E nessa hora a Peridote ativa o seu novo poder Fazendo o tablet flutuar Sendo um tipo de telecinese para o objeto de metal Ou um tipo de metalcinese E com essa sua nova habilidade Ela consegue mover as 10 argolas para as garrafas E consegue ganhar o seu Arlen por conta própria Graças ao Steven Ametista Que fizeram ela descobrir o seu novo poder Foi um episódio bom Que nos mostrou mais um pouco sobre a Peridote Pois além dela ganhar um novo poder Ela diz coisas importantes Como o fato dela ser uma Peridote da Era 2 E que os recursos de Homeworld estão acabando E não produzem gems como antigamente Portos como a Rose e a Jasper O que pode ser motivo para futuras tretas Então é isso galera A terceira das 20 reviews dessa Steven Bomb está feita Se você gostou não esquece de deixar o seu like Quem não é inscrito no canal se inscreva Comentem aí o que vocês acharam E até a próxima review Tchau Tchau.